Vai ser normalista, vá. É, o número 5 pra mim é o Me Fashion, o cartão vermelho. Tá bom? Perfeito. E eu quero ver, e eu quero ver a entrada de novo. A entrada eu vou te mostrar de novo, ok Anderson? E a entrada me parece um pouco forte, ela vem... Eu quero o ponto de contato. Ele salta por cima da bola, ok Anderson? Eu sei disso, eu sei disso. Veja a intensidade, ok? Tá vendo Anderson, o que tá por cima da bola com intensidade. Essa entrada aí... Ele vem forte, vem com intensidade por cima da bola, tá? Tá bom. E eu quero ver de novo. Ele torce as pernas do... Ó, o tranco torce os joelhos do jogador e inicia todo o processo de discussão. De empurra-empurra e de briga.